Dois homens roubaram uma madeireira em Montes Claros. Uma pessoa que passava pelo local percebeu a ação e atirou contra os suspeitos. Um deles foi atingido. Esker, vamos ver isso aí. Balança! O assalto aconteceu durante a tarde em uma madeireira que fica no bairro Major Prates. De acordo com a polícia militar, os criminosos estavam armados. Eles renderam os funcionários e um cliente que também estava no estabelecimento. Enquanto um dos bandidos tomava o celular e dinheiro do cliente, um outro foi direto ao caixa da loja e fez a limpa. Tudo foi muito rápido. Logo em seguida, os bandidos fugiram do local. O que chama a atenção nesse caso é que, de acordo com um boletim de ocorrência, um homem que passava pelo local percebeu a ação criminosa e atirou contra os assaltantes. Os bandidos se preparavam para fugir na picape do cliente da loja. Um dos assaltantes foi atingido, mas, mesmo assim, os criminosos conseguiram fugir do local, levando cerca de R$ 600 em dinheiro e celulares. A polícia pegou as características do veículo roubado dos suspeitos e, rapidamente, montou uma operação. O veículo foi encontrado às margens da BR-365, todo sujo de sangue. Não demorou muito e o suspeito também foi encontrado. Roberto Porto Antônio, de 37 anos, estava escorado em uma árvore, todo ensanguentado, com ferimento no braço direito, segundo a polícia. Ele não reagiu à abordagem. O rapaz carregava uma mochila com um facão. Os dois celulares e o dinheiro roubados que estavam com ele foram recuperados. Segundo a polícia, o suspeito teria assumido o crime e indicado para os militares o segundo assaltante, que estaria armado com um revólver. Mas, depois de fazer buscas na região, ele não foi encontrado. O suspeito se chama Rodrigo, segundo a polícia. Roberto teria dito aos militares também que ele e o colega teriam vindo de São Paulo para cometer crimes aqui no norte do estado. Ele foi levado para a Santa Casa, segundo a unidade de saúde. O suspeito passou por cirurgia durante a madrugada, mas passa bem. O estado de saúde dele é estável. Ele está sob escolta da polícia militar. O material apreendido foi levado para a delegacia de plantão. Júnior Oliveira, para o Balanço Geral. Obrigado, Júnior, pelas informações. O Roberto Bandidão aí, Saúde São Paulo, para poder assaltar em Montes Claros. O imbecil, eu vou falar, se eu sou o médico, estou no hospital e você chega lá com um tiro no braço, eu também fazia cirurgia, porque o médico tem que fazer. Mas aí, a CC é anestesia, viu? Imbecil. X9. E é X9 ainda, porque tomou um tiro no braço, escorou na árvore, foi preso, e ainda contou para a polícia quem que é o outro bandido. Está vendo? O comparsa aí agora, a polícia está procurando, viu, Rodrigo? Sabendo, mas quem dedurou você foi o Roberto, viu? Se eu fosse assim, eu dava um jeitinho nele, porque ele é X9. Olha lá, foi lá assaltar a madeireira, acabou tomando tiro. Segundo a polícia, o homem que atirou contra os assaltantes, até agora não foi identificado. A polícia não vai querer nem identificar, né? Às vezes pode ser polícia, às vezes, né? Alguém que reagiu. Devia ter matado o bandido desse aí. Estão precisando povoar mais o cemitério, viu? Está faltando gente no cemitério, hein? E está super lotação nos presídios.